Eu estou olhando o jogo, eu estou olhando como eu olhei vários outros jogos. Mas você não se emociona no jogo do Brasil? Pouco. Pouco? Pouco. Não brinca a batida. É verdade, eu acho que essa é uma questão que precisa ser falada e precisa ser esclarecida. É uma posição até difícil de dizer, porque pode ser antipática, pode parecer uma posição antipatriótica. Não tem nada a ver com antipatriotismo, não tem nada a ver. Eu estou aqui como profissional, estou aqui como jornalista, estou aqui enviado do meu jornal, não participando de torcida, enviado do meu jornal para cobrir uma copa. Mas você acha que... Para trabalhar e para dizer o que aconteceu na copa. O que eu acho, o que o meu jornal, eu tenho um mandato do meu jornal, que é o mandado otorgado pelos leitores, que é para eu fazer isso. Exatamente. Tudo bem, mas você confunde. Eu acho, eu não tenho que torcer. Você acha que um crítico, você acha que, por exemplo, um crítico de teatro não pode chorar numa peça ou rir numa comédia? Pode, pode, sem dúvida, pode. Agora, essa não é a função principal do crítico. Não, a função principal não. O que eu quero chamar... A emoção não entra na análise do crítico. Representantes da torcida que estão aqui, eu não sou representante da torcida, eu sou um jornalista tentando fazer. Tudo bem, tudo bem, mas diga o seguinte, como jornalista, o jornalista não faz parte dessa análise, ele se emocionar ou não. Claro, mas isso não é a principal tarefa dele, é isso que eu quero dizer. Eu acho que o... Bom, então, vamos discutir, há imparcialidade na imprensa, é possível ser imparcial? Não, é possível no limite humano, mas a sua meta é você conseguir realizar isso no limite humano, quer dizer, no limite em que você consegue exercer isso até o fim. Esse é o objetivo, não é o contrário. Então, vamos... Você já parou para pensar no que significa a palavra torcer? Claro. Torcer significa entortar, modificar, transformar. Que não é a nossa função. Como jornalista, o que nós devemos fazer é botar um foco nítido. É distorce. O Nelson Rodrigues é, inclusive, um péssimo exemplo de cronista esportivo que não tem paixão e não tossia, era um ser frio e germânico. São as crônicas que você lê hoje. Eu acho também. Mas ele não tá... Não, a opção dele não era naral, porque o Nelson Rodrigues não era naral que aconteceu. Bom, vamos só botar a ordem aqui na mesa pelo seguinte. A mesa não é a respeito, não tá se discutindo aqui. No jornalismo esportivo. Se o jornalista é da opção ou não, ainda bem que eu trabalho no esporte. O jornalismo esportivo e sim sobre o jogo de hoje. O que eu, como mediador, vou tomar a licença de dizer o seguinte. Eu acho, sim, que a emoção tem que fazer parte da crítica. Que um crítico vai assistir um espetáculo de teatro ou um filme. Se ele ri, ele tá se emocionando. Se ele chora, ele tá se emocionando. Da mesma forma que um crítico de futebol, ele deve se emocionar também. Que isenção tem um jornalista que levanta pra comemorar um gol? Que isenção ele tem pra dizer se o Brasil, aos olhos de uma imprensa isenta internacional? Que isenção esse cara tem? Se ele levantou, vai de cara pintada, bonejinha. Ah, evidente. Não tem. Isso é outra coisa. O comportamento pode ser outro. Não pode, não, não somos representantes da torcida. Claro. Nós somos representantes da necessidade de formar. Então tá, então foi uma palavra, quem foi que falou representante da torcida? Foi você? Sim, sim. Então foi uma palavra, foi uma... Não, nós somos torcedores. Foi esclarecida o que... Mas o que eu quero dizer é o seguinte, o Armando Nogueira, que foi a pessoa que pegou o telefone pra dizer que a Hungria ganhou do Brasil em 54 porque jogou muito melhor, né? E que todo mundo ficou indignado, ele agiu com a frieza do jornalista. No entanto, ele torceu alucinadamente pro Brasil ganhar. Quer dizer, uma coisa não influiu na outra. Mas o problema é que o Benê tava falando o seguinte, que nós sofremos muito e que dirá os suecos. Exatamente. Então, mas os suecos não sofrem, Benê, porque os suecos são frios e tal, eles não tão aí. Isso é papo. É, você viu, você viu depois, depois, depois do jogo da Romênia, você viu como eles não sofrem, nem se alegra. Você vai dizer que o Oriental, quando morre, não, é outra visão de mundo, choram. É, os suecos não tavam nem aí, pra eles era um grande negócio conseguir chegar a boa, empatar do 0 a 0 até nos pênaltis. A informação que se tem do técnico da Suécia, em declaração depois do jogo, é que ele armou o time pra ir pra prorrogação e depois ir pros pênaltis. Nós vamos encerrar esse bloco aqui, o caso aberto tá lá em Dallas, calado, olhando a minha nuca, mas nós vamos encerrar esse bloco aqui, mostrando quem acertou o palpite desse jogo, né, que era um palpite difícil de se acertar, e depois nós vamos continuar conversando aqui, nessa mesa redonda. Se tiver no ponto o palpite da semana passada, pode soltar, por favor. 1 a 0. Tu gostou da do Parreira Cruz da Galo? Eu gostei, agora eu descobri como é que vocês ganharam o tricampeonato, foi movido, olha que eu dou um pum aqui, todo mundo corria. Até o Gerson! 1 a 0. Quem acertou foi o Carlos Alberto, e deixa eu explicar o negócio do pum, que vocês não estavam aqui, a gente mostrou um take do, quando houve o gol do Branco, contra a Holanda, o Zagallo saiu correndo e todo mundo ficou baratinado, e o Carlos Alberto disse assim, não, isso foi um pum que ele deu, e saiu correndo e deixou o pum lá. Aí eu falei, agora eu estou vendo qual era a técnica que era usada na seleção de 70, ele dava um pum e até o Gerson saia correndo. Bom, Carlos Alberto, você acertou esse 1 a 0, eu fiquei assustado até com isso, né, dizer, mas só 1 a 0, e você estava certo. Eu vou chamar a nossa vinhetinha e a gente vai voltar para discutir, vamos voltar a discutir futebol em vez de discutir o jornalismo esportivo e a torcida. Vai, Lille!